Tem um bagulho muito louco acontecendo nesse jogo aqui É um bagulho insano É um bagulho que Tá me incomodando, saca Ó, tá na terra, ali, ali Vai tomar no cu Achei uma arma aqui Ai, sai daqui Ah, não Eu tô violento Que isso? Ah, mano, de onde surgiu esse cara? Brotou da terra? Como assim? Ah, não acredito, o cara vai cair primeiro que eu ainda Ah, tem uma doze ainda Tranquilo, tranquilo Isso, isso Volta pra cima mesmo, boneco, filho da puta Caralho, meu Deus do céu Ai, meu Deus, que a saída Abra a porta, abra, abra, abra Braca, vamos pegar aqui Ah, velho, caralho O que que esse viado tá fazendo sentado no chão com a doze na mão, mano? Calma que ele não me vindo, não Caralho Putz Nossa senhora Caralho, que tiro foi esse? É quase que eu morri já Meu Deus, velho, não morre, não morre, não Tá sem colheita essa aqui Brincou agora, hein, jogo Agora você brincou, hein Mayday, mayday, mayday O que é isso? O meu tiro, um não mata, o dele mata Vou parar aqui, que aí eu descer do carro Vou pegar a cover nele Ver se eu achar alguém Que porra foi essa, velho Meu Deus Nossa senhora Caralho, eu apertei até o botão errado aqui agora Na hora do tiro Caralho, vai tá testemar, é, mano Dá a cabeça aqui, maluco Ixi, eu tô tirando a árvore errada Nossa Meu Deus, eu tô fora da zona ainda Não vai dar até dar uma das caras Tranquilidade, né, pai Nossa senhora Se pega, hein Segura aí, chegado Vai ser uma ganada de gás Já tá acabando de foder A parede desse moleque Porra, velho Meu Deus, moleque não erra tiro, não O gás já chegou Ai, ai, ai Vou falar que não pegou Vai foder O gás já chegar aqui e vai me comer Você vai morrer Nossa senhora Vai foder, agora vai foder o meu Como é que eu cago desse tanto, cara Puta que pariu, velho Essa é a minha história Não, 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 vai não ficar mais rindo Ai, danada Isso aí, ô, delícia Ó, meu quadrozão Ah, ah Danada De qualquer maluco